Mais um dia, Senhor, que o Senhor nos conceder, Senhor. Aleluia, Deus. Esse curto, Senhor, na nossa residência, meu Pai. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio, meu Pai, que o Senhor tenha falado, Senhor. Ah, Pai. Glória a Deus. Que nada é em vão, meu Pai. Que o Senhor venha, Senhor, continuando, Senhor. Que nos damos entendimento e sabedoria, Senhor. Glória a Deus, porque o Senhor é quem nos capacita, meu Pai. Glória a Deus, Senhor, creio, Senhor. Que o Senhor conhece o nosso seitar e o nosso levantar. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor, que o Senhor, que o Senhor, que o Senhor, tem guardado, tem levado. O Senhor sabe, o Senhor conhece Oh, glória Em nome de Jesus Eu te agradeço Glória a Deus, Senhor, amém Amém, glória a Deus É encerrado Amém Em nome do Senhor, Jesus Glória seja Dado o nome do Senhor para todo o centro